A Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude reuniu todos os representantes das secretarias adjuntas, além de coordenadores para planejar os próximos passos dentro da pasta. Há exemplos das praças esportivas, Banda de Música Lira Municipal, Escola de Música Josino Frazão, Biblioteca Pública Municipal, Memorial da Balaiada, Coordenação de Patrimônio Histórico, além do Centro de Cultura, dentre outros. Há já visto que agora deu uma flexibilizada em questão do decreto, então é possível a gente começar a se programar passo a passo para pequenos movimentos. E esse encontro é muito importante para que a gente possa ouvir cada um, o que está acontecendo em cada setor, o que está precisando, o que precisa melhorar. É um processo de escuta entre a nossa própria equipe. A secretaria está prestes a realizar o São João que a gente quer em casa, mas a cidade não para e outros projetos também estão sendo executados. O secretário anuncia até outras novidades que estão prestes a chegar. Reforma do Memorial da Balaiada, a Casa do Artista, que também já está em andamento no processo licitatório, na questão da coordenação da juventude, tem o container da juventude que será montado nos caldeirões, na área do turismo também, o projeto das Sete Maravilhas da cidade de Caxias, que vai sair agora no dia 5 de julho, no aniversário da emancipação da cidade, e tantos outros itens legais que a cidade vai, com o tempo, conhecendo o desenrolar de todos esses projetos.